Pessoal, antes de começar mais esse vídeo top que eu preparei para vocês, eu tenho um recado rápido. Está rolando a semana da Black Week do Barbeiro Barbosa, né? Minha dos meus cursos online. Então você que quer adquirir meus cursos numa promoção nunca vista antes, essa é a sua melhor oportunidade. Todos os meus cursos estão com 50% de desconto. Isso não é balera, não é conversa, é verdade. Tá bom? Basta depois dessa aula você clicar aí embaixo na descrição. Vai estar o link para você poder acessar e você poder aproveitar essa oportunidade. Mas corre, que é só essa semana, é só até o dia 30 de novembro. E eu quero te ver no meu curso online, no meu treinamento para poder te ajudar a você alcançar outros resultados na barbearia. Tamo junto, fica com essa aula aí que está fera demais. Valeu! Fala aí pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje estamos com mais um vídeo aqui. Hoje todo dia tem vídeo, hoje é o tema equipamentos. Eu vou mostrar para você que é barbeiro iniciente, até já é barbeiro há um tempo. Vou mostrar os movimentos corretos de manusear a máquina na hora do corte, tá bom? Tem muitos barbeiros que às vezes reclamam de dor nas costas, dor no braço. E tudo isso, a maioria das vezes, é ocasionado pela postura errada, pelo movimento errado, que de alguma forma força alguma região do teu corpo e isso pode gerar uma lesão e dores no seu corpo e tal. Isso aí pode até gerar um desconforto em você no dia a dia de trabalho. Então por isso eu trouxe esse vídeo, depois de muitas sugestões lá no meu Instagram, galera dando sugestão, então eu resolvi trazer esse vídeo. Parece ser simples, mas não, é algo muito sério e posso ter certeza que se você ver esse vídeo até o final, você vai se surpreender e talvez até descobrir que havia movimentos que você fazia errado. Então se você já gostou desse tema, já deixa o seu like aí para fortalecer esse vídeo, dar essa moral para o canal, tá bom? E quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal para barbeiros com vídeos diários, um canal focado em evoluir o nível da barbearia no Brasil. Se você já gostou disso, já se inscreve aí, achando todas as notificações para você não perder nada. E bora para essa aula que eu estou inspirado hoje e a aula vai ser fera. Então é isso, vamos lá então para essa aula fantástica, tá? Primeira coisa, eu quero te mostrar a máquina de corte, tá bom? Essa aqui é uma máquina sem fio, tá? A marca dela é Barbeiro Barbosa. Se você é fornecedor de máquinas e quer trazer sua máquina aqui no canal, seu trabalho, você pode trazer, você que tem uma marca também, estamos aí abertos, se for algo voltado para ajudar os iniciantes aí, top. Mas enfim, vamos lá. Se você ver, a maioria das máquinas, ela tem, né? O próprio design dela já é ergonômico mesmo, para que você possa posicionar ali a sua mão corretamente. Na parte de trás, você vai encaixar sempre o indicador, dedo médio, dedo anelar e dedo mindinho aqui. Tem essas ondulações aqui, que já ajuda para você apoiar. Nessa parte da frente, o polegar sempre vem aqui. O polegar corre para ligar a máquina e para desligar. Mas ele sempre vem aqui, tá bom? E aí nós temos essa pegada na máquina. Tem a galera do Rio aí, o pessoal carioca que me segue aí. Forte abraço, tamo junto. Que pega uma pegada diferente, eles cortam o cabelo aqui assim, ó. Aí, pessoal, é uma pegada da cultura deles. Não estou aqui para julgar essa maneira de pegar na máquina, tá bom? Longe de mim isso. Dependendo de como trabalha, às vezes sim, pode dar um certo desconforto no antebraço ou até mesmo no ombro. Mas, cada um escolhe como quer trabalhar. É a cultura de lá, a galera conta aqui com si mesmo. Já é o naipe deles, né? É o diferencial deles, então longe de mim que ele tira isso. Mas, para quem está começando aí, a maneira mais indicada, mais ideal para você poder efetuar um corte é segurando dessa forma. Porque quando você segura dessa forma, você tem essa liberdade, ó. Para poder fazer com que a máquina funcione no movimento curvado, para poder trabalhar no desfaço ou até mesmo no movimento reto. Você consegue ter mais trabalho, mais firmeza com a ponta da máquina também, ó. Tanto com a pontinha como com a outra. Você consegue manusear bem nas pontas dos dedos. Aqui também dá, ó, só que não é a mesma coisa. Aqui parece que a máquina, desse jeito, a máquina está mais livre, né? Mais solta. E dessa forma aqui, o grande diferencial é que quando você encaixa o pente, por mais que o pente esteja preso, aqui você não consegue segurar muito o pente, tá? Agora, quando você segura dessa forma, você, com o dedo indicador, você segura nessa pontinha do pente, para que o pente não corra na hora de passar a máquina no cabelo e quando a máquina estiver ligada. Tem algumas máquinas que o pente, ele fica meio solto, né? Embora que também tenha aqueles pentes clippen mesmo, que prende mesmo, né? Só que é sempre bom você trabalhar com o dedinho aqui, né? Para não correr o risco. Já pensou? Você está passando a 2, aí cai o pente e você passa a 0? Aí é complicado, né? Aí esclareceu. Então, para que isso não aconteça, esse movimento aqui é só de apoiar, de segurar e aí você vai conseguir fazer um bom corte, tá bom? Então, essa é a primeira parte, né? Próxima parte é em relação ao cliente, tá bom? Aqui, por conta do tripé, meu cliente está um pouco alto, tá? Está um pouco alto. Então, vai depender muito da sua altura. Para a minha altura, ele está um pouco alto, porque ele está praticamente, o final dele está quase no meu queixo aqui. O ideal é ele estar aqui, no meu peitoral, tá bom? A base dele está no meu peitoral, porque aí eu consigo observar bem. E eu dando uma leve inclinada na cabeça dele, eu consigo efetuar melhor esse corte. Então, são detalhes, tá bom? Que você tem que se atentar. Quem é muito alto, né? Às vezes o cara é altão, grandão, o cliente fica lá embaixo e ele se curva assim. O que ele tem que fazer? Ele tem que abrir mais a perna para poder trazer para esse movimento, ó. Onde ele consegue enxergar bem, entendeu? Abre a perna. Então, essa é a pegada. Evita cortar com as pernas, com o peso todo em uma perna só, ou com o peso todo na outra perna, ou com a perna na frente e a outra atrás. Não. Aqui, ó. Perna aberta, né? Postura, coluna reta. Mostra aí a perna do pai aqui, ó. Pá CR7, Cristiano Ronaldo. Pá. Perna aberta, entendeu? E aí, ó, olhando aqui para a lateral, vou vir até aqui mais a parte da parede para pegar bem. Por exemplo, olhando aqui para a lateral, ó, mesmo que já esteja na altura ideal, ó como a perna está na direção do meu ombro. Entendeu? Na direção do meu ombro. Eu apoio aqui e aí eu vou efetuar o corte. Eu vou efetuar o corte. Entendeu? Sempre nesse movimento, ó. Evita, na hora de fazer o movimento, evita que o teu antebraço, que o teu cotoveiro fique na direção do ombro, ó. Você fazendo desse jeito. Senão o ombro ele vem muito para dentro e força. Você tem que estar confortável, ó. O cotoveiro tem que estar lá embaixo. E aqui, ó, você vai fazer esse movimento com os dedos ou até dessa forma, ó. E aí o que vai fazer? Quando for aqui para trás, você não vai fazer isso. Ah, tem alguns barbeiros que estão presos no chão. Parece que o pé está grudado no chão, né? Não deixa o pé grudado. Você vem acompanhando, você vem virando, ó, ó, ó. Sempre com a mão apoiando na cabeça. Nunca a mão desse jeito. As pontas dos dedos para que você consiga sentir o movimento do cliente, ó. O cliente vai para um lado, para o outro você está sentindo. Entendeu? Então eu estou indo aqui, em direção, ó, ó. Estou dando toda a parte do cabelo e dei a volta no cliente. Tá? Em alguns pontos você pode dar uma leve inclinada da cabeça do cliente para o lado. Para você ter uma visão melhor. Quando for trabalhar atrás, você pode inclinar um pouquinho para frente. Evita você fazer isso aqui, ó. Tá bom? Porque aí você não está enxergando, você vem aqui embaixo. Não. Inclina a cabeça do cliente. O cliente ficar um pouco inclinado, não tem problema. Você vai trabalhar o dia inteiro. O cara vai ficar 40 minutos, uma hora na sua cadeira. Então não tem problema ficar um minutinho com a cabeça virada. Entendeu? Virou, você está com a coluna reta, você trabalhou. Show de bola. Virou para baixo, você trabalhou. E aí, mano, sucessivamente. Tá bom? Então, a parte do movimento da máquina, isso é muito importante você entender. Porque às vezes você compra uma máquina, e por mais que seja uma máquina inferior, uma máquina mais top, né? Uma máquina, sei lá, de mil reais, ou é de cem. Se você não trabalhar pegando nela corretamente, tudo isso influencia no teu corte. Até o movimento, te mexe, né? O movimento em C, que você entra e tira. Até esse movimento, se você está pegando de uma forma errada, esse movimento não vai sair com tanta perfeição. Então, nós temos vários tutoriais aqui, para que você possa seguir. Mas a tua postura é muito importante. Toma cuidado. Começa a se olhar. Tem muito barbeiro que vai cortar a cabeça do cliente? Está assim, em cima do cliente. E aí, quando você faz isso, você está jogando todo o teu peso sobre o cliente. E aí, desconfortável para ele. Acaba desconfortável. Então, abre a perna, postura. E olha, vai trabalhar suavemente. A mão aqui é só para controlar. Suavemente, está bom? E é isso, está bom? De mais é isso em relação à máquina. Ela tem essa alavanquinha, que é ela para cima. Ela fechada, né? Para cima. É na regulagem alta. Ela para baixo, aberta. É na regulagem... Quer dizer, ela fechada, é na regulagem baixa. Ela aberta, é na regulagem alta. Então, nós falamos de regulagem, porque é a lâmina que sobe. A lâmina subiu, ela para baixo. A lâmina desceu, ela para cima. Então, por isso, nós falamos sobre regulagem alta e baixa. Regulagem meia, ela na metade, tá bom? E aí, cada vez que você colocar, e o movimento da alavanca vai ser essa pegada, tá bom? Mas evita também fazer tudo com uma mão só. Usa a outra mão na hora de você trabalhar. Deixa eu vir aqui. Na hora de você trabalhar nesse movimento. Você está aqui, você vai lá, trocou. Trocou. E assim você vai conseguir ter uma distribuição melhor na hora de fazer o trabalho. Tá bom? Como eu falei, parece ser simples, mano. Parece ser simples. Mas às vezes você está trabalhando assim. Às vezes você está trabalhando errado. Principalmente numa técnica aí, que é a técnica de clipper overcombe. Tem muita força de trabalho errado. Técnica de clipper overcombe. Pente sobre a máquina. Dá para cortar dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Só que nunca cotovelo maior. Nunca cotovelo acima do ombro. Se você ver que você vai fazer o movimento e o ombro vai ficar maior, só vai descer a mão. E aí, desceu essa parte do teu corpo veio para baixo. O ombro já está mais confortável. Se você está em uma ergonomia correta. Tá bom? Então, são movimentos que você tem que se atentar. Cabe a você se atentar. Como que está o teu ombro. Como que está a tua postura. Se tu está torto. Se tu está jogado para frente. Se tu está jogado para trás. Se tu está com o peso todo de uma perna ou não. Se tu está com a perna aberta ou não. Cabe a você se analisar. E você se ajudar em relação a isso. Se você trabalha em equipe. Eu sempre passo uma dica aqui na barbearia. Aqui no nosso canal. Para a barbearia. Que trabalha com vários barbeiros. Você fechar com a equipe. Para que um ajude o outro. Porque às vezes está todo mundo trabalhando errado. E aí, para um mudar, às vezes é difícil. Então, quando trabalha todo mundo errado. Todo mundo quer evoluir junto. Fica mais fácil. E aí, um combina com o outro. Se tu estiver na postura errada. Eu te lembro. Mas nunca fala. Aí, mano. Está na postura errada. Tem até uma técnica. Quem é da antiga aqui do canal. Lembra. Que é a técnica da água. Você chegar e falar água. Do nada. Tu está aqui cortando o cabelo do cliente. E aí, está o barbeiro lá. O teu parceiro. Está cortando lá. Meu torto. Água. Entendeu? Tu vai e joga água assim. Fica no ar. Ninguém sabe nada. Tu ama. Sei lá porque eu falei água. E aí, o teu barbeiro já sabe. Que é a água. Porque ele dá a postura errada. Opa. Postura errada. Ou vocês podem usar outra gira. Outra palavra. Uma gira. Uma palavra. Ou algo do tipo. Tipo. Barbeiro. Sei lá. Barbeiro. 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 Só não fala. Só não fala. Pô, mano. Tua coluna está torta. Pô. Está cortando errado. Não fala isso. Que isso, às vezes, é meio desconfortante. No meio da barbearia. Então, você pode ajudar a você melhorar junto com toda a equipe. Trabalhando sempre dessa forma. E com humildade na hora de falar. Usa alguma estratégia para o cliente não pegar mal para o cliente nem para o barbeiro na hora do atendimento. Beleza? Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de comentar aí embaixo. Tá bom? Quem trabalhava errado aí, comenta aí embaixo. Poxa, eu trabalhava assim. Pô, da hora essa aula. Comenta aí para que outros barbeiros possam também olhar o teu comentário. E ali. Ter ali aquele feedback ali junto contigo. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Que é já já. Que é 24 horas de novo aqui no canal. Às 13 horas de novo no canal. Tamo junto. Forte abraço. Mate aí. Valeu! Tchau!